Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Claudio Carneiro. O tema de hoje é É possível fazer um projeto certo, correto para o plano de corte ou para o pedido de fábrica e ao mesmo tempo rápido? Muitos vendedores reclamam que se for fazer um projeto correto, não terão tempo para fazer projetos rápidos E aí automaticamente ele vai ter um impacto negativo na venda, ele não vai conseguir produzir muitos projetos E aí não vai conseguir fazer orçamentos e consequentemente vai trazer menos vendas Eu acho que isso aí é um grande mito, porque se você trabalha com o Promob de marcenaria, o Promob Plus por exemplo E ele estiver bem configurado, a configuração de dimensão e tal, escolhe a sua configuração que você usa Se ele estiver bem configurado, toda a modulação estiver com o método construtivo correto, da marcenaria Não tem o que dar errado aqui, entendeu? Então, por exemplo, se eu for fazer aqui um armário aqui Vou fazer um armário aqui rapidinho Portas Então, eu vou fazer um armário aqui 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 Estou usando porta de 15 nesse exemplo aqui e corpo de 15 também. Posso deixar uma folga de uns 5 centímetros da porta, fazendo aqui a divisão, divisão, tudo certinho. Colocar as gavetas. Fazer uma... Vamos comer aqui, ver se os fundos estão certos. Vamos não tirar o fundo automático e colocar tudo no fundo só. Coloco duas portas. Coloco dois rodapé aqui, que sempre vem com um rodapé e isso não é legal. Fiz aqui, aí eu vou fazer a conferência para ver se na listagem de chapas está exatamente o que eu pretendo. Eita, aqui... Dá para vir um pouco mais para cá, né? Dá. Beleza. Teoricamente fiz um projeto. Aí eu vou colocar o nome do ambiente aqui, o sobrenome do ambiente para sair na etiqueta. Vim aqui na listagem, verifico se só tem chapa de 15 e de 6. Se tiver, ó, tudo ok. Chapa de 6, chapa de 15. Eu fiz a primeira pré-conferência, mandei o plano de corte. E aí, vamos ver se deu certo. O plano de corte aqui, ó, listou os dois módulos que eu acabei de colocar no projeto. Aí, aqui na relação das chapas, né? Está tudo certinho aqui também. Aquelas peças em L, né? Que dá para cortar na router automaticamente. Lista de compras. Aqui, deixa eu colocar o preço aqui mais ou menos. A corrediça, a dobradiça deve ser uns 6. Cabideiro curvo, deve ser uns 40, sei lá. Deve ser. Ó, aqui no plano de corte, deu 3.155 reais. O custo, preço de fábrica, digamos assim, né? 3.155 reais. E se a gente vem aqui no orçamento, ó. O estágio, ó. Preço de preço, explodido. Deixa eu ver se tem alguma coisa em preço. Preço de preço aqui não. Nem sei se está atualizado os preços também, mas beleza. Deu 2.637, acho que tem alguma coisa atualizada aqui. Vamos ver. Chapa de 15. 90 reais. Quanto que tem uma chapa de 15, hein? Será 300 vezes, dividido por 5, vezes 2. 90 reais. Eu sempre coloco vezes 2 aqui, que vai equivaler ao preço de fabricação, tá? Custo de fábrica. Duplico o valor da chapa, só a chapa. E a chapa de 6... Ah, 240, será? 240 dividido por 5, vezes 2. 96 reais. Ó. Ó o valor aqui que ficou. 3.700, custo de fábrica, que dá o mesmo valor do plano de corte. Praticamente. Ixi, dá não, cara. É bem mais. O que tem aqui e o que não tem lá? Vamos ver. Cabideiro curva, suporte. R$70,00, sei se está tudo certo aqui. Talvez a mão de obra da... Das portas aqui é R$168,00. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver qual que é o preço da Léo Madeiras. MDF branco, R$15,00. Léo Madeiras. R$287,00. 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 E a chapa de R$6,00. 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 Não lembro da minha conta, será? Nem lembro a minha senha. É, R$130,00. Então, R$277,00 dividido por 5,00 vezes 2. R$110,00 por metro. Vamos colocar esse valor aqui 110 Então o preço de venda O preço de fábrica aqui Já com Uma folga Aqui está dando R$3.500 E o plano de corte Aqui Ah tá, não coloquei as fitas de borda Então ser Quatro rolos Quantos que é um rolo de fitas de borda Deve ser uns R$15 4 vezes 15 Aqui está dando R$3.150 Plano de corte E aqui O orçamento do ProMob O preço de fábrica R$3.500 Então tem uma folga aqui Então aqui não Você fazendo assim Você não perde Você sabe exatamente Quanto que você vai gastar De 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 fábrica Custo de produção Mais material E quanto tem que ser vendido Teoricamente Em cima da margem hipotética Que está aqui Quanto você tem que vender esse imóvel Beleza? Mas assim O vídeo É mais para demonstrar Que é possível Você fazer um projeto Rápido Né? Porque a parte de decoração Você vai ter que fazer De qualquer jeito Né? A parte de cortina Gesso Por causa da pé Textura Mas a parte Tanto faz você modelar ele Uma medida Que não é Correta para o corte Como você modelar ele Certo para o corte Né? Então é melhor Você fazer certo Né? Concorda? Não faz muito sentido Ter que outra pessoa Revisar o projeto Para ver se está certo Ou não Então essa é a minha dica De hoje Até a próxima Pessoal Tchau